A Unidade Básica de Saúde do Marecicílio, na Zona Norte de Londrina, vai retomar os atendimentos normais a partir de segunda-feira. A unidade tinha sido um dos pontos disponibilizados pela Secretaria de Saúde durante a pandemia para atender de forma exclusiva os casos de Covid-19. Nós, dentro do nosso planejamento, que é pautado pelos dados epidemiológicos, pela questão da Covid-19 da cidade, nós observamos aí, nas últimas três semanas, uma redução contínua de busca de atendimento naquela unidade. Por isso, a partir desta quinta-feira, ela encerra os seus atendimentos com a Unidade de Síndrome Respiratória. Na sexta-feira, nós vamos fazer uma desinfecção terminal na UBS, até mesmo porque desde março de 2020 ela serve exclusivamente para atendimento de síndromes respiratórias, para que na segunda a equipe retorne com segurança para atender toda a demanda de atenção primária ali da região da área de abrangência do Marecicílio. A referência exclusiva para o caso de síndromes respiratórias passa a ser a UPA Sabará, que é a nossa maior unidade.